Bem-vindos a mais um Jujicis! E hoje a gente vai falar do Drag 2! Esse aparelho foi enviado pela CWB Vapers, uma loja online localizada em Curitiba. Eles têm bastante, bastante coisa, bastante juice importado, originais, né? Então se você quiser dar uma olhada na loja deles, esse aparelho vai estar lá também. E eles trazem bastante cor. Então, vamos lá pro vídeo? Jujicis! Ok, aqui temos o nosso Drag 2. E eu sinto falta que nessa caixa não tem um 2 aqui, porque não dá pra distinguir a caixa dele do Drag Mini. Você só consegue ver se você vir aqui e vai estar escrito Drag 2, e no outro vai estar escrito Drag Mini. Mas fora isso, não tem muita diferença da caixa. Você realmente vai ter que ver esse detalhezinho aqui pra saber qual é qual. E aqui atrás, né? Então vamos abrir aqui. Eu gosto que ele é bem fácil de abrir e tirar essa película. Eu odeio quando tem que fazer muito trabalho pra abrir esse negócio, então... Tô achando ótimo. Vamos pegar aqui o nosso Drag 2. Olha que coisa linda! Uuuu! Já consigo ver aqui que ele tem um acabamento não pontudo, que era uma das coisas que eu mais reclamava do Drag 1. E agora ele encaixa na minha mão sem ficar furando a minha mão. Então isso é muito bom! E essa resina tá linda, né gente? Uuuu! Aqui dentro vai ter a garantia. Vamos ter o manual do Force T2 e o manual do Drag 2. Aqui embaixo temos o nosso Force T2, né? Ele tem a cor muito bonita, esse metálico. Eu achei muito, muito linda mesmo. Só não combina muito com o aparelho, né? Ele podia ser preto. Mas eu gostei muito dessa cor aqui. E a drip tip combina com a cor de resina que você pegou. O que é muito bom. Porque geralmente é difícil achar uma drip tip de resina que bata exatamente com a sua cor. Então é bom já ter uma. O ruim que eu achei dela é que eu achei ela meio fina. Especialmente aqui em cima. Ela é bem fininha. Ela fica mais grossa embaixo. Ela fica mais grossa embaixo. Mas talvez se ela fosse um pouquinho mais gordinha aqui, ia ser mais legal. Mas detalhes, né? Detalhes. Dentro aqui do tanque você vai ter a U2. Eu vou mostrar também aqui o que vem mais. Vem uma coil extra aqui. Que é a N3. Que é a mesh tripla. Vários orange. Com cabo para carregar. E um vidro extra. Só que é um vidro reto. Infelizmente. Gostaria muito que as marcas mandassem o vidro bolha. Como extra. Mas eu já nunca teria quebrado nenhum. Então eu não li. Mas seria bom seria. Primeiro vamos abrir aqui o tanque. Mostrar ele aqui. Gira aqui. Você vê a nossa coil. Aqui para tirar o vidro. É muito fácil. É só empurrar um pouquinho aqui. Então o vidro. Acho que eu prendi ele com água. Quando eu lavei. Mas. O vidro é só empurrar. Não precisa girar nem nada. É só mesmo empurrar. Ele só estava um pouco preso. Aqui vai ter a sua coil. Para tirar a coil você gira aqui. Aqui. E aqui vai ter. Você vai ter a sua coil. O 2. E aqui vai ter uma linha do mínimo. Quando ela estiver no seu tanque. E você colocar. O vidro. Essa linha mínima aqui. Vai ser o mínimo de juice. Que vai ter que ter. Tá vendo? Ela está bem embaixo do 2. E essa vai ser a linha de juice mínima. Para não queimar sua coil. Eu vou pegar um juice aqui. Meu favorito. Grape Ice. E eu vou molhar essa coil. Aqui. E a gente vai. Colocar um pouquinho aqui. Aí você vai fechar. Esse tanque aqui. Você vai procurar. Onde está escrito. O force. E você vai só empurrar aqui. Tcharam. Muito fácil né. E aqui você vai colocar. Seu líquido aqui dentro. E aqui. Eu vou estar. Tipo. Passando do mínimo. É que não vai dar para ver. Mas eu vou estar passando. Do mínimo. Aqui na. Acho que é qual eu pedi. Eu vou deixar ele. Esse cara aqui. Quieto. Quieto aqui. Quieto. E a gente vai falar. Sobre. O mod. Uhuuu. Uhuuu. Primeiro. Vamos colocar as baterias nele né. Drag. Aqui atrás. E a resina aqui na frente. Clássico. Vamos abrir. Aqui essa traseira. E pôr. As linhas baterias do Pikachu. Hehehehe. Aqui você está vendo o menos. E o mais. Então você vai colocar. O menos. Aqui. E o mais aqui. Aqui. E aqui a mesma coisa. O mais está aqui. O menos está aqui. Você vai colocar o mais. Aqui. E o menos. Lá. Não é muito difícil. Não é gente. Não é. Então seu drag vai ligar aqui. Um. Dois. 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 1, 2, 3 aqui a gente tem o nosso controle de temperatura, eu vou falar do fit depois porque ele é novo, então eu vou demorar mais pra falar dele, vou falar primeiro do controle de temperatura aqui no controle de temperatura eu escolhi aqui o SS nos outros dois modos vão ser a mesma coisa você vai aumentar e diminuir aqui, a gente vai ter em fire high né, o máximo é 600 ele não vai pra celsius não dá round robin eu vou ter que diminuir tudo de novo até 200, e agora ele vai de 315 celsius até 100 celsius mas eu quero deixar ele em celsius, então eu não vou botar, mas se você apertar aqui ele volta pra fire high o que é uma bosta, porque isso não é um sistema de gente isso é um sistema de americano idiota vai sistema internacional vamos pro próximo 1, 2, 3 1, 2, 3 a gente faltou pra o what e 1, 2, 3 vamos pra o fit 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 esse é o novo modo da vupu que não explica porcaria nenhuma pra gente como é que usa não tem no manual o manual só fala que ele existe então eu tive que pesquisar pra saber que porcaria isso era mas é uma coisa interessante aí que a vupu tá tentando fazer que é o 0, 2, 3 mentira é 1, 2, 3 mas esse aqui parece pra mim um 0 não parece um não o fit é o seguinte tem 3 modos o primeiro é pra economizar a bateria o segundo é pra ter mais sabor e o terceiro é pra ter mais nuvens e eles falam no site deles que apesar do aparelho de 677 watts se você tiver usando o modo 3 do fit ele chega até 197 é, tem tipo eles põem uns 20 watts a mais aí na brincadeira e vai ser muito louco isso aí eu vou voltar pra o controle de temperatura 1, 2, 3 e se você clicar 4 vezes aqui 1, 2, 3, 4 você consegue mudar o seu pre-heat acho que isso é muito importante se você clicar nos dois botões juntos aqui você vai pra o menu menu TC aqui você tem os seus modos customizados aqui você pode dar lock no seu no sua resistência aqui você vai ter o seu coeficiente de temperatura o seu TCR eu recomendo que você não mude isso tá aqui nos M's que são os modos customizados quando você tá no modo customizado você pode ficar mudando entre os modos customizados modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 e aqui tá em watts 1, 2, 3 vai pra o fit 1, 2, 3 vai pra controle de temperatura eu quero botar os dois aqui enquanto você tá em power ele vai aparecer o power, né, watts vai aparecer os modos customizados o serial number e a versão do software se você for aqui em serial number você vai ter o seu serial do seu chip se você for aqui em versão vai mostrar a versão do chip que ele está e se ele foi atualizado ou não aqui se você clicar 4 vezes você vai poder criar suas curvas de potência pra você aumentar ou diminuir com os botões aqui de mais e menos e pra o próximo você clica em fire você pode ir aumentando aqui e é isso aí faz o que você quiser segura o botão e você vai voltar pra atalho aqui estamos no M, né de curva de temperatura eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e eu vou aqui pra nossa curva de temperatura uuuu e eu posso escolher aqui as temperaturas e da mesma coisa eu dou fire pra ir pro próximo e eu posso aumentar com mais ou diminuir com o menos beleza segura pra ir pra voltar é que se você segurar o botão de mais e o fire ao mesmo tempo você dá lock no mod lock se você clicar no botão de menos e do mais ao mesmo tempo você vai virar a tela segura de novo vira a tela de novo então é isso aí eu vou falar sobre o modo fit mais na parte que eu vou falar sobre o que eu achei do mod, né em geral eu tô muito satisfeita com ele uma coisa importante de notar é que o o nosso 510 aqui tá mais alinhado né anteriormente o do Vupu o primeiro Vupu ele fica bem mais pra cima tipo eles tentaram pelo menos centralizar dessa vez coisa que eles não fizeram nesse aqui eles rolaram na pontinha mesmo então vamos eu vou fazer um vídeo falando só sobre as diferenças entre os dois então eu não vou falar tanto sobre isso aqui nesse vídeo beleza ele é um pouquinho menor também um pouquinho menor mas vamos lá olha o que eu achei desse mod aqui uh desse kit, né é um kit faz com assim então, né vocês viram eu montando esse aparelhinho muito lindo eu tô muito apaixonada eu só acho que o único defeito dele deve ser essa porta dessa bateria que não fica 100% presa tá vendo ela é um pouquinho solta mas não é solta de que o imã não prende direito é solta de que ela não encaixa 100% atrás e vamos falar também sobre o módulo né sendo muito sincera assim com vocês esse modo sabor aqui não é real né gente eu acho que foi errado dele escolherem o sabor o primeiro de economia de bateria funciona beleza o terceiro de mais nuvem né eu vou mostrar pra vocês aqui por exemplo esse aqui eu tô usando no sensei o módulo agora vamos comparar com o outro o módulo deles né eu acho que funcionou esse o 3 e o 1 funcionam pra mim eu testei bastante e o 1 e o 3 funcionam mas o 2 eu acho que é uma idiotice eu acho que foi uma coisa burra e não funciona eu vou te explicar por que não funciona não tem como você medir em potência quanto vai ser se o juice vai ser mais saboroso ou não tem juice que vai ficar melhor em potência alta tem juice que vai ficar melhor em potência baixa isso aqui pode ser uma média mas ainda é uma média errada não vai fazer diferença pra você usar esse modo 2 esse modo 2 pra mim não existe você vai ter que descobrir sozinho como é que esse seu juice vai ficar melhor pra você porque cada paladar é diferente você não pode dizer que esse juice vai ficar com sabor melhor porque o sabor dele tá mais forte as vezes o sabor do juice estar mais forte atrapalha e ele fica com gosto pior porque ele fica muito forte muito doce ou muito amargo tipo tem tantas variáveis nessa questão que eu acho simplesmente uma escolha burra da Vupu você ter colocado o modo sabor porque não tem como isso acontecer mas o modo 1 e o modo 3 funcionam então 2 de 3 eles conseguiram acertar alguns mas eu acho interessante esse modo quem sabe nos futuros Vupus eles dão uma melhorada nisso mas eu ainda acho que eles não deveriam colocar esse modo de sabor porque é uma propaganda enganosa você vai estar falando que você vai dar mais sabor pra uma coisa sendo que não é bem assim eu não gostei dando esse negócio mas eu gostei do 1 e do 3 eles funcionam muito bem e eles são ótimos fora isso o Vupu ele tem um ótimo TC né e também o Fire dele continua muito rápido um pouquinho mais rápido que o do Drag 1 mas não muda tanta coisa porque ele já era tão rápido que depois de uma certa rapidez você quase não percebe mais é bem rápido então depois de uma certa rapidez tipo uma quantidade de milissegundos idiota não faz tanta diferença assim pra sua vida ser mais rápido ou não porque ele já é bem rápido eu vou falar sobre um pouquinho do Tank o Tank ele tem um sabor muito bom eu sempre falei isso do Force que o Force tinha um ótimo sabor eu achava na época que era o Force contra o NRG eu achava o NRG pior que o Force eu achava o Force mais saboroso agora tem muitas coisas eu não testei todas as coisas eu testei as que vem no aparelho eu gostei bastante da Mesh 3 a Mesh Tripla ela é muito saborosa muito saborosa mesmo eu acho que se você for comprar por sabor você deveria pegar a Mesh Tripla que ela é a M3 se eu não me engano e a M3 ela é muito saborosa eu quero depois testar as outras coisas da Vupu e ver se tem alguma mais gostosa mas eu não testei todas ainda porque eu não encontrei elas quando eu tiver todas as coisas que eu vou tentar pegar eu vou tentar conseguir todas elas quando eu tiver todas as coisas eu vou testar uma a uma e falar pra vocês o que eu acho de cada uma como eu já falei as da Vupu né então esse foi o review hoje eu espero que vocês tenham gostado do Foporestas Drag pois eu acho que é muito importante lembrar que eles melhoraram muito a pegada do mod principalmente pra ele ser mais gordinho ele encaixa mais ates mais atomizadores que era um problema bem grande do era um problema bem grande do drag 1 que ele não encaixava quase nenhum atomizador porque ele só aceitava até 24mm cravado tipo depois de 3 ficava sempre dando overhang então eu achei isso uma coisa muito boa e também que ele é menor na mão a minha mão é pequena então eu achei que ficou perfeita na minha mão dessa vez e ele não tem mais as pontonas aquelas pontonas horrorosas que furavam a minha mão não existem mais então eu estou muito feliz bem não tem muito mais o que falar sobre ele eu achei lindo eu já vou adiantando que ele não risca tanto quanto o outro vampu mas ele ainda risca um pouquinho então se eu fosse vocês eu não carregaria ele tipo solto na bolsa com chave com essas coisas soltas porque vai riscar ele não vai riscar tanto quanto o outro drag mas vai riscar um pouquinho também então essas são as minhas dicas esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo se inscreve no canal me segue nas redes sociais segue a CWB Vapers também nas redes sociais deles que eu vou colocar caca aqui no vídeo se eu morde as suas regras se ele não fura a sua mão é muito melhor então bom papo para todos e até o próximo vídeo